O que é uma boa fonte? É a apuração, é você checar ao limite, ao extremo, para conferir, para confirmar ou para não confirmar aquelas notícias, aí quando você não confirma, você não publica. Acho que mais nada ela tem que ser precisa nas informações, ela tem que ser clara e ela tem que ser bem editada para você poder transmitir isso para os leitores. Agora ela tem que ter exclusividade e tem que ser relevante. Ela começa com uma boa história, uma boa narrativa. Só que em vez de ser como num conto, uma narrativa imaginária, é uma narrativa de algum fato real. Bom repórter, primeiro ele tem que ter a curiosidade de uma criança, de uma criança, de um bebê. Tudo é novidade, fica atento. Segundo, é o olhar do cara que tem que ser sensível. Acho que faz uma boa foto. Não sei o que faz uma boa foto, viu? Não ajuda a guarda. Não sei o que está pois, viu? Não sei o que está vivendo. Não sei o que está ficando, viu? Não sei o que não está vivendo.